Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tudo azul. Hoje a gente vai fazer esse lindo vestidinho pra Barbie, tá? Ela serve tanto na Barbie como na similar, tá? Ela é bem facinho de fazer, você faz rapidinho, não usar extraz, tá? Bom, então a gente já vai com o material. Então, o que a gente vai precisar? Esse daqui é o molde da roupinha, tá? Do vestidinho. Então, a gente vai precisar de um pedacinho pra parte de cima, tá? Que ele tem 16 por 5. A gente vai precisar de um pra saia dobrado, né? Que aqui tá, na verdade, eu dobrei, mas ele é 32 por 8. Dois pedacinhos de tira pra fazer a alcinha, que é 9 por 3,5, tá? Rendinho ou lese e um pedacinho de velcro. Só isso. E já dá pra você fazer a sua roupinha rapidinha, beleza? Então, a gente já vai cair pra costura, pra vocês verem como é super rápido e super fácil de fazer. Bora lá! Bom, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a parte de cima, tá? Vai dividir no meio, tá? Vai dar um espacinho, tipo, de 1 cm aqui e vai fazer um corte em V. Então, você vai dobrar ele assim, ó. E vai cortar, vai fazer um V aqui, ó. Assim. Opa! Tá? Aí, ele ficou assim. E agora, a gente vai abrir aqui e vai costurar essa pence aqui. E depois, a gente vai costurar essa aqui, tá? Pra formar o busto. Aí, você vem aqui. Liga a máquina. E aí, ele ficou assim, tá? Aí, você vai costurar o outro lado e vai fazer a mesma coisa. Olha. E a nossa pence ficou assim. Esse aqui é o lado de dentro. E esse aqui é o lado de fora, tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar a rendinha aqui. Do lado do avesso, você vai colocar a rendinha, o lese, tá? Aí, você vai colocar ela assim, viradinha pra baixo. E vai passar uma costura aqui na parte de cima. Pra dar o acabamentinho depois, na hora que a gente vai desvirar. Então, você põe aqui no lado do avesso. E passa uma costura reta. Tá? Corta. Ó. E aí, é só você virar ele pro lado de dentro, pro lado de fora, né? E passar uma costura aqui em cima, pra segurar ele desse lado. Da mesma forma. Então, você vai virar aqui e vai passar uma costura. Ó. Aí, ela ficou assim, tá? Agora, você vai reservar essa parte aqui. Aí, a gente vai pegar a parte de baixo, né? Na saia. E aí, a gente vai pegar e vai colocar a rendinha aqui. Igual a parte de baixo. A gente vira ele pra baixo. Costura. Aí, você vira ele e dá o acabamentinho, tá? Aí, o acabamento, você deixa pra dentro. Porque daí, você vai fazer assim. Você vai costurar, dando um espacinho a mais aqui da rendinha. Pra dar. Na hora que você virar, você vai costurar em cima da renda. E vai ficar um avesso bem legal, sem desfiar. Beleza? Então, você vai fazer da mesma forma. Você vai passar a costura aqui, deixando só um pedacinho pra fora, tá? Se for a rendinha. Se for o lese, aí você dá um acabamento melhorzinho. Mas, no caso da rendinha, tá? Esse tanto aqui. E aí, ainda vai passar a costura. Ó. Eu passei a costura. Agora, na hora que eu virar, ó. Vai ficar a rendinha. E a parte do tecido vai ficar pra baixo. Vai ficar escondidinho. Agora, é só pegar e passar uma costura reta aqui. Igual. Assim. Virou aqui. Então, a renda ficou mais pra cima. E aí, não vai nem aparecer o tecido. E aí, não vai aparecer o tecido. E aí, não vai ficar mais pra cima. ai que bonitinho que ficou agora a gente acha o meio da sainha marca a gente vai pegar o bucciê vai achar o centro marca e aí você vai colocar essa parte da saia metade vai por aqui vai colocar uma agulhinha achei o meio aqui né coloquei aqui aí ele ficou assim né obviamente que tá mais aí você vai fazer pensa ou preguinha tá eu vou fazer preguinha que acho mais fácil mas se você quiser franzir e depois colocar pode tá então daí aqui ó eu vou franzir ele todinho assim até chegar no meio aqui ó segura ele assim escapa ali daí eu coloquei ele aqui e esse lado é a mesma coisa aí você vira ao contrário tá franzir para um lado e depois a franzir para o outro mas vai acertando ele aqui assim e aí e para dar um acabamento mais bonitinho você faz aquele zigue-zague que é um pezinho de máquina tá para fazer aquele acabamento para não ficar desfiando né ó passei o zigue-zague aqui passei aqui tá é um zigue-zague mais miudinho aí você coloca ó uma parte do tecido que vai bater a agulha e no outro lado não tá então é isso aí e aí ele dá um acabamentinho ó que imita o overlock e aqui a gente passa uma costura reta para segurar legal o nosso tecido e aí e aí tá agora que a gente vai tirar um pouco esse monte de linha aqui agora vocês vão colocar o velcro tá então vocês vão fazer igual eu fiz aqui esse lado aqui esse lado aqui eu virei para cá né do lado de dentro coloquei uma parte do velcro que ficou aqui e desci mais um dedo aqui né um centímetro na costura para dar um acabamentinho desse lado você vai fazer a mesma coisa só que você vai virar o lado de dentro normal né para dar um acabamento e vai colocar o velcro do lado de fora e vai passar uma costura também bem simples tá ó coloquei aqui tá então velcro já tá colocando bom você vai reservar ele aqui você vai pegar esse o tecido e vai fazer assim tipo um viazinho tá assim assim vai dobrar e vai passar uma costura e vai deixar ele assim tá bem simples costurei a pence a alcinha e a gente vai colocar ele aqui e ele tem essa ela pensa aqui né então você vai colocar ele um tanto pra cá assim né terminou a pence aqui coloquei aqui aí você vai colocar uma agulha deixando um pouco passar tá assim e aí aqui você vai virar pra cá bem próximo daqui ó aí você usa como referência o outro lado aqui ó você colocou aqui assim como se fosse uma bolsinha aí as duas alcinha vai ficar na mesma altura aí ficou aqui tá e aí você vem e coloca a agulha e aí é só você passar a costura você pode passar a costura total ou uma costura aqui ó ficou assim e para finalizar é só você cortar essa esse pedaço aqui esse esse e esse tá agora que você vai fazer você vai virar ele aqui do avesso e vai fechar aqui só que aqui você não fecha até o final não você deixa pelo menos um dedo assim ou um centímetro sem fechar para ficar mais fácil depois passar no quadril da parte tá aí você dá um retrocesso aqui vem e um retrocesso aqui tá então bora lá ó passei a costura tá aqui assim agora a gente vai desvirar por enquanto deu certo né e agora a gente vai colocar na nossa barbe pra ver se realmente vai dar certo espero que sim a alcinha ficou um pouco larga mas aí eu vou dar uma ajustada aqui ó a alcinha dela aqui e aí galera dei uma ajeitada aqui na alcinha que tava um pouco comprida tá daí você também pode ajeitar na no corpinho tá e aí ficou assim o nosso vestidinho assim ó fica super rapidinho de fazer ó aqui atrás ficou fácil de colocar e serve tanto na barba original quanto nessa barba aqui que é similar ao cabelo da bicha a boneca veio sem cabelo eu coloquei cabelo nela tá bom gente espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar o joinha se vocês gostaram bastante de joinha compartilha se você gostou muito 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 deixe seu joinha compartilha e se inscreva no canal que tá cheio de dicas de artesanato simples fácil rápido e barato e agora também além de tudo mais também mais uma renda extra roupinha de barba cada vestidinho desse a loja é vendido por 15 reais tá gente então até que ficou aí a dica tá e se caso você não tem a barba se caso você não tem a barba aí na sua casa que às vezes a gente vai comprar uma boneca meio caro né essa boneca ainda eu achei barato ainda achei nas lojas americanas eu paguei 19 reais eu vou deixar lá na minha página do face a medida todinha da barba então se você não tem a barba aí vocês podem fazer por essas medidas que dá certo roupinha beleza beijo gente até a próxima